Galera, e é o que fui gravar vídeo e esqueci de tirar o creme de espinhas do rosto. Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu demorei, mas eu cheguei pra vir falar sobre os confirmados em Poliana Moça. Demorou, mas eu cheguei. Com certeza todo mundo já sabe, porque já tá em tudo quanto é fã-clube, já tá em tudo quanto é canto. Demorei pra fazer esse vídeo por questões pessoais, né, de ocupações. Mas também eu demorei pra fazer esse vídeo porque eu queria que saísse mais, sabe? Ficar falando de um em um dá muito trabalho. Então eu falei, deixa sair uma galera boa aí, que aí eu vou lá e jogo todo mundo na roda. Claro, né, que uma que foi confirmada era a que eu mais estava esperando. Então, tipo, é claro que na thumb aí vai tá a cara dela, com certeza. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, curte o vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com o amiguinho. Passa nos cards pra conferir o canal do Suel e Schifler e os vídeos anteriores. Tem bastante vídeo de Poliana que saiu nas semanas anteriores aí. E vem comigo. Depois da maioria confirmação do elenco Infanto e Juvenil, A gente começou a ter mais confirmações do elenco adulto. E a gente vai começar aqui, né, gente? Claro que todo mundo que viu, passa ou repassa no domingo passado agora, Viu que o Pedro Lemos, né, o nosso rato, o nosso Walt Disney, vilãozão, está de volta, graças a Deus. Porque ele entrega muito como vilão, ele passa o ranço, transmite o ranço e o carisma do personagem também, né, gente? Porque não basta ser vilão. Tem que fazer a gente sentir nem que seja um pouquinho de afeto por ele, né? Elina de Souza, a nossa Elô, maravilhosa, perfeita, também confirmou presença pra essa nova temporada. E, ó, já fiquei sabendo aí que ela já até mudou o visual. Hoje, ó, tô gravando esse vídeo numa terça-feira. Hoje, Murilo César também confirmou que vai mudar o visual ali, ó, pra Marcelo. Então, ó, nos próximos vídeos aí a gente vai falar sobre o visual. Não necessariamente nesse, mas num próximo aí a gente... Deixa eu começar as gravações que a gente analisa os visuais aí de geral. A gente falou da Elô, né, gente? E a gente pensa logo naquele teaser, né, que foi exibido no ano passado. E a gente viu ali que o personagem do Juno vai ter ali uma ligação com a personagem da Elô e a da Ruth. E o Juno também confirmou que vai estar nessa nova fase de Poliana. Literalmente uma nova fase, porque tudo ali vai mudar praticamente. Muitas coisas ali, ó, vão ser praticamente começadas do zero. Meio que tudo que a gente esperava que vai acontecer, vamos dizer assim que vai mudar um pouquinho. Maria Gal e Paulo Américo, né, estão de volta, gente. A Maria Gal, ela é perfeita no papel da Gleice. Eu amo, amo, amo. E o Paulo Américo, o intérprete do Henrique, né, que entrou ali nos Finalmentes de Aventura de Poliana, como professor ali da faculdade da Gleice, acabou se envolvendo com ela. A gente sabe que eles casaram, né, que eles vão estar casados nessa nova temporada. Que muitas coisas vão mudar, sabe, tipo, o Jeff vai estar mudando com o Vini. Não sei se ainda vai estar seguindo essa linha, mas até então a gente tinha essa confirmação, né, que o Jeff iria estar mudando com o Vini. E a Kessia ia estar, né, fazendo a escola dela de balé. E mudando com a mãe dela e o Henrique numa casa totalmente diferente, fora do Jardim Bentevi. Falei de Elô, falei ali do personagem do Juno. Miriam Rios, né, gente, a nossa Ruth Goulart, ela tá de volta também pra essa nova temporada. E, gente, ó, isso era bem óbvio, né, porque eu acho que desde quando o SBT ali fez a limpa no elenco, ela tava super empolgada, ela vivia compartilhando sobre a novela e tudo mais. Vivia dando também expectativas ali nos comentários. Clarice Abujamra também, não sei se é assim se pronuncia o sobrenome dela, mas ela também, né, gente, está confirmada. Ela é nada mais, nada menos do que a nossa Glória Pessoa. Gente, a gente sabe que a Glória, ela é fundamental nessa novela, porque ela foi a que mais desenvolveu polêmica, o plot twist de As Aventuras de Poliana. Então ela precisa estar nessa temporada, porque eu preciso me surpreender com mais coisas que estão ali por debaixo do pano. Será, gente, que ela tem mais um filho e a gente não sabe? Ana Paula Lima, a nossa vilanzona dessa temporada, que vai entregar muito, muito, muito. Gente, olha, com o tempo você aprende a amar as vilãs, porque as vilãs, ela traz o entretenimento, ela traz aquela aflição que a gente sente falta de sentir na novela, e ela vai ser nada mais, nada menos do que a nossa Tânia, madrasta de Poliana, que vai ser ali, ó, a nova namorada do Otto. E, meu Deus do céu, já estou vendo que ela vai tretar com a Tia Luísa, que ela vai tretar com a Poliana, vai causar intriga entre o Marcelo e o Otto. Então, gente, olha, vai ser tiro atrás de bomba e pá atrás de pum, totalmente nada a ver. Lílian Branc e o Jitman Vibranovicsky... Novicsky, gente, então... Dona Branca e Antônio, pra ser mais específico pra vocês, o nosso casal maravilhoso, gente, eu amo esse casal. Eles são ali a expressão fofura, o meu termômetro de fofura explode quando eles enchem a tela da televisão. E, ai, meu Deus do céu, eu amo eles, eu estou muito ansioso pra ver eles nessa temporada. A gente sabe que eles vão estar morando juntos. E, né, vai ter um integrante aí, né, que é o personagem do Thiago Franzé, né, que vai ser o André. A sua sobrinha neto, querido do coração. Foi mal, viu, velho? Isso não é jeito de falar comigo. Olha aqui, me velho, eu vou te mostrar aqui. Gabi Sade também confirmou a presença em Poliana Moça. A nossa Violeta, né, gente, ó. Hum, causou um ranço. Ela chegou ali nos Finalmente também, mas chegou dando ranço. Já vimos que na próxima temporada ela vai estar pior, porque ela vai estar ali, ó, nos comandos ali, tipo Nadine. Até porque, né, gente, ela chegou ali pra ela e o Walt Disney cuidarem da Operação Pinóquio. Como a gente sabe, né, eles que vão cuidar de dar vida ao Pinóquio com os experimentos que eles vão roubar ali, né, da Jazida e Sté. Eles já roubaram, né, na temporada anterior. E ficou meio que no ar, assim. Mas ainda bem que vai ter essa temporada nova pra explicar tudo pra gente, né? Gente, solta os tambores. Você que ficou até aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like. Comenta que você ficou até aqui agora e comenta a palavra aí. Poliana Neitor. Poliana Neitor. Comenta aqui. Se você comentar essa palavra aqui é porque você ficou até essa parte do vídeo. Que Thaís, meu, que, ó, confirmou. E ela confirmou já faz tempo, gente, ó. Eu fiquei com muito medo porque tinha várias possibilidades da Thaís não voltar pro elenco. Mas eu acredito firme e forte que o SBT esperou a Thaís, meu, que, ó, pra voltar às gravações. Gente, eu tenho essa ciência na minha cabeça. Gente, uma fonte muito importante pra vocês ficarem prestando atenção nessas notícias é o Não Sabia Poliana lá no Instagram. Vai lá, segue eles. Porque eles estão sempre postando conteúdos que não são fake news. Eles só postam quando são ali, ó, 100% confirmados. Ai, gente, vocês ficaram felizes com essa notícia? Olha quanta gente legal já voltou. E olha, meu Deus do céu, a produção tá bem pertinho de acontecer. Então, ó, vamos ficar de olho. E você, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E, ó, meu anjo, não deixa de me acompanhar, ó, segue ali certinho na minha sombra que, ó, vai ter muito assunto de poliana. Agora dá pra gente teorizar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho